Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de medidas e avaliações. Vamos começar falando sobre os testes físicos para avaliação das capacidades motoras. Então, uma pergunta que eu faço a vocês é como são divididas as capacidades motoras? Hoje, o ser humano é composto por diversas capacidades motoras, essas que, por sua vez, nascem com o indivíduo, estão no código genético do indivíduo. E nós temos uma forma clássica de divisão para a grande maioria dos autores, que é as capacidades motoras condicionantes, como, por exemplo, velocidade, a resistência, a flexibilidade e a força, e cada uma delas se manifestam de inúmeras formas de acordo com o indivíduo. Ainda nós temos as capacidades coordenativas, essas estão vinculadas mais ao aparelho neural. Então, nós temos a agilidade, o ritmo, a antecipação, o equilíbrio, a coordenação, entre outras capacidades motoras. Então, é muito importante saber a divisão das capacidades motoras para que nós possamos, então, saber avaliá-las, saber identificar quais são as principais de acordo com o esporte e de acordo com a saúde. E é justamente isso que compõe, então, a avaliação do sistema músculo-esquelético. A avaliação do sistema músculo-esquelético, ele compreende a base da identificação das capacidades motoras, independentemente se ela é coordenativa, independentemente se ela é condicionante, ok? Se é força, resistência, se é agilidade, se é equilíbrio. Nós temos inúmeras formas, então, de avaliá-las. E hoje nós temos uma grande diferença entre a avaliação das capacidades motoras, da aptidão músculo-esquelética vinculada a um atleta, ou para uma pessoa que pratica um exercício físico por saúde e qualidade de vida. Hoje cresce o número de pessoas que buscam exercício físico por saúde, por qualidade de vida, que nós chamamos hoje de esportistas. São pessoas que não são atletas, mas essas pessoas praticam exercício físico, levam a sério o exercício físico, assim como todos os componentes que o compõem, como, por exemplo, uma boa alimentação, um bom descanso. Nós temos aí hoje, então, um número crescente de pessoas que buscam este exercício como fonte de saúde, como fonte de qualidade de vida. E o atleta que é aquele que realmente é um trabalhador. O atleta que tem, pelo esporte, o seu meio de vida, e por isso, então, está submetido a diversas problemáticas no esporte também. E é mais importante ainda no esporte o controle das capacidades motoras em virtude dos diversos acometimentos que nós temos em virtude do esporte, como, por exemplo, lesões, até mesmo síndromes mais preocupantes que podem levar, inclusive, o atleta a desistir do esporte precocemente. E quando a gente fala, então, tanto de esporte quanto de saúde e qualidade de vida e das capacidades motoras, nós falamos sobre o desempenho motor. O desempenho motor é entendido, então, como a junção das capacidades motoras que são importantes para uma manifestação específica. Então, nós temos, por exemplo, que para um determinado esporte, nós temos como, por exemplo, o componente da força, talvez seja mais importante do que um outro esporte em que é a velocidade, por exemplo. Então, cada esporte tem as suas particularidades, onde é necessário a manifestação de uma, duas ou até mesmo de todas as capacidades motoras, condicionantes e coordenativas. Quando a gente fala no dia a dia, na saúde como um todo, nós temos também o desempenho motor tido como aquelas capacidades que fazem com que o ser humano desempenhe as suas atividades da vida diária. Por isso que o American College Sports and Medicine, que é o Colégio Americano de Medicina Esportiva, um dos principais órgãos que regem os maiores guidelines da saúde no mundo inteiro, é um grupo de profissionais que se reúne de tempos em tempos para nos dar diretrizes de saúde, nos dar diretrizes de exercício, de alimentação, entre outros fatores importantes que compõem a nossa saúde, fala que, quando a gente fala entre saúde e esporte, a diferença na avaliação da aptidão músculo-esquelética está relacionada às capacidades motoras e também como elas se manifestam em suas avaliações. Então, por exemplo, para a saúde, o American College fala sobre uma estrela de excelência, que essa estrela de excelência, que lembra realmente uma figura de uma estrela, composta por cinco pontas, e essas pontas são quatro capacidades motoras e a composição corporal. Então, nós temos aí a resistência aeróbica, ou a resistência cardiorrespiratória, para a condição física em termos de resistência, o condicionamento físico, a força motora, a resistência muscular localizada, a flexibilidade e componentes de composição corporal, principalmente vinculado a níveis de gordura corporal no adequado e ganhos de massa muscular. O American College fala que se você tem bons níveis de resistência cardiorrespiratória, força, resistência muscular localizada, flexibilidade e composição corporal, a sua estrela brilha, você vai ter bons níveis de saúde. No esporte, é um pouquinho diferente, porque não necessariamente essas capacidades motoras serão as mais importantes e até mesmo a composição corporal. Nós temos esportes, por exemplo, onde os indivíduos são classificados como sobrepeso e obeso. Se nós pegarmos, por exemplo, atletas de atletismo de martelo, levantadores de peso, lutadores de peso pesado no boxe, a composição corporal deles, em termos, por exemplo, de índice de massa corpórea, o IMC, é considerado sobrepeso e até mesmo obesidade. Então, muitas vezes, no esporte, os componentes como esses cinco vinculados à saúde não são tão importantes assim ou estão em segundo lugar quando comparado com agilidade, velocidade, potência e equilíbrio. Estas capacidades motoras que vocês estão vendo aqui, se nós pegarmos a velocidade, que ela é condicionante, mas que tem um bom componente neural, como, por exemplo, a velocidade de reação, a velocidade de membros, tem bom componente neural, né? Onde o indivíduo recebe um estímulo, então executa algo com o seu corpo, ou uma reação ou um movimento com o membro do corpo, seja um braço, seja uma perna, por exemplo. A potência, onde exige elevados níveis de força com elevados níveis de velocidade, potência nada mais é do que força multiplicado pela velocidade. Então, muitos esportes utilizam-se da potência. Nós chamamos também de força explosiva. E ainda nós temos os esportes, aqueles esportes, né? Onde nós conseguimos ver, principalmente, em esportes coletivos com bola, onde há cooperação e oposição, como, por exemplo, o basquetebol, o handebol, o futsal, o futebol de campo, onde a agilidade é muito importante nas lutas para se esquivar de um golpe ou até mesmo para dar um golpe, entre outros esportes que nós temos. O equilíbrio motor, se nós pensarmos, por exemplo, na ginástica, que é um dos exemplos maiores que nós falamos sobre o equilíbrio motor. Então, vejam que as capacidades coordenativas entram também muito fundamentalmente aqui na manifestação esportiva. Isso nos mostra a relação entre saúde e esporte, que muito se discute que, ah, o esporte não é saúde. Gente, o esporte é saúde, sim. Hoje, a literatura comprova que o índice de lesão, a prevalência e a ocorrência de lesões em praticantes que fazem, por exemplo, uma simples musculação, é muito maior do que as pessoas que praticam esporte, do que os atletas. Por quê? Por causa do acompanhamento, por causa da periodização de diversos profissionais que acompanham esses atletas ao longo de uma longevidade atlética. E nós temos, então, os testes físicos são importantíssimos, são instrumentos científicos para avaliar inúmeras capacidades motoras. Nós temos testes para avaliar a agilidade, e nós temos testes para avaliar a força, a resistência, a velocidade, o equilíbrio, a coordenação motora, a flexibilidade, entre outras capacidades motoras. E todas elas são modificáveis pelo exercício físico, pelo programa de treinamento, pelo treinamento físico propriamente dito. Então, nós podemos testar praticamente todas as capacidades motoras. E todos os testes são instrumentos científicos, e nós temos que saber entender qual a população que nós temos nas nossas mãos para saber qual o melhor teste aplicar. Por isso, não existe melhor teste. Existe teste mais adequado para uma determinada população em um determinado momento. Nós temos testes em que nós temos tabelas de classificação, nós temos testes em que a classificação é feita de indivíduo para indivíduo, ou o indivíduo com ele mesmo, ok? Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço, e até o próximo vídeo.